Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Marx. Eu sou o Jefferson. E hoje, para conversar conosco, temos a presença de duas pessoas que eu não sei bem como definir. Então, acho que vocês podiam começar se definindo. Tem um pouco de tudo e um pouco de nada, como vocês mesmos falaram, né? Bom, eu sou o Beto. Eu sou psicólogo de formação. Sou mágico e mentalista também. Tenho um pezinho ali na atuação, nas artes cênicas. Também tenho uma carreira paralela, que é a minha carreira, diria, oficial, como consultor de empresas. Então, essa, eu diria que hoje é a minha profissão principal, mas todo mundo tem o seu lado B, né? E meu lado B está bem construído, é em cima da arte. Ah, muito bom. E eu sou o Rafa. Eu sou psicólogo também de formação. Me formei junto com o Beto. Sou professor infantil, ou era, professor infantil até um ano atrás, quando eu saí da escola. Dez anos de escola infantil foi uma experiência muito legal, mas cansou um pouquinho. E nesse último ano, eu decidi me dedicar à ilustração. Estou estudando bastante desenho. Nessas andanças, a gente montou um espetáculo no palco, então eu tive que aprender um pouco de atuação também. Muito bom, né? Temos aqui psicólogos, atores, pessoal voltado principalmente bastante a artes, né? Então, acho que tem tudo a ver com o episódio que a gente quer discutir um pouco de ilusionismo, mágica, ceticismo. E vocês falaram, falaram da ocupação de vocês, mas vocês não falaram da principal atualmente, né? Que é a maternidade, o pai, né? Ah, bem lembrado, né? Ambos somos papais novos, né? Então, minha filha nasceu agora de domingo pra segunda, de madrugada. Então, me perdoem se eu esqueci algumas coisas aqui, ou tiver alguns lapsos de memória, porque falta de sono causa isso nas pessoas. E eu tô já numa fase mais experiente, meu filho nasceu um mês e meio atrás. Então, não foi combinado, mas a gente tá batendo, assim, sincronicidades da vida. Mas quando as nossas mulheres grávidas entravam no palco no final do espetáculo, todo mundo falava, pô, vocês deviam falar isso pras pessoas, isso aí vai fazer parte do show. Engravida ao mesmo tempo, como é que vocês fizeram isso? Não, mas o Beto falou um pouco de privação de sono, acho que é uma coisa boa pra quem tá tentando, né, fazer um truque com alguém. Boa. A off also também é bom, cara. É, o problema é você pegar uma plateia toda que não dormiu e dorme no meio do seu show, né, meio chato. Aí fica a rua. Bom, antes de começar o episódio, só rapidinho fazer uma divulgação das redes sociais, bora lá? Bom, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Todos somos o Barralociência. E se quiser colaborar financeiramente com o projeto, a gente tem duas plataformas de contribuição, o apoia.se, barralociência e o patreon.com, barralociência. Isso, contribuindo nessas plataformas, você entra lá, tem todas as informações, tem todos os brindes, tem como que você pode nos ajudar e você acaba fazendo parte, ajudando a desenvolver esse projeto. Então, por mais que você pense assim, ah, mas eu ia contribuir com tão pouquinho, o seu pouquinho é muito pra gente, pode ter certeza. E se quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail pro contato, arroba alociência.com.br. Ou você pode mandar uma mensagem de texto no nosso celular pro número 948870901. Repetindo, 011 948870901. Manda um áudio, manda uma mensagem, a gente inclui aqui no episódio. Tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site, alociência.com.br. Bora pro episódio? Bora. Bom, vamos começar do começo. Já que a gente vai falar de ilusionismo, mágica, mentalismo, essas coisas, onde isso tudo começou? Como isso tudo começou? Tem como saber? Essa é uma boa pergunta, cara. Porque se você perguntar pra muitos mágicos que estudam a história da mágica e tudo, acho que o primeiro desafio é você definir mágica como um fenômeno. Do que mágica a gente tá falando, né? Porque as referências mais antigas relatam de mágica acontecendo dois mil anos atrás, dois mil anos de Cristo, na verdade, né? Onde você tinha lá pessoas que supostamente arrancavam a cabeça de um ganso fora e colocavam de volta, ou faziam animais mortos voltarem à vida. Agora, quando você pode chamar isso de mágica como entretenimento, como a mágica que a gente viu hoje no palco, não saberia dizer. Mas a gente pode afirmar aí que ela tá acontecendo no dia a dia das pessoas já há milhares de anos. Acho que é uma coisa importante mostrar que com essa ideia de você tirar a cabeça de um ganso, colocar de novo e o ganso voltar a andar, no começo isso não era feito como forma de entretenimento. Pelo contrário. Inclusive, a gente tava lembrando outro dia que a maioria dos mágicos eram tidos como bruxos, né? Então, principalmente em épocas de fervor religioso muito forte e tudo mais, isso não era bem quisto alguém que fizesse esse tipo de coisa. Então, é difícil você falar sobre mágica como entretenimento há muitos e muitos anos atrás. Mesmo fazer uma moeda desaparecer e aparecer do outro lado, dependendo da plateia que você tivesse, você podia acabar muito mal, sabe? Então, a mágica moderna é mais fácil de definir. É, talvez a mágica que a gente hoje conheça, a gente pode remeter ela a alguns nomes mais conhecidos, né? Então, perto ali dos 1800, teve um cara que ficou muito reconhecido, chamado Robert Roudin, que era um francês. E ele foi o cara que deu a cara da mágica que a gente hoje vê, o homem de cartola, que é vestido de frac, fazendo aqueles números de prece de digitação, de ilusionismo. Ele foi o primeiro cara que trouxe isso pro dia a dia. E é interessante que o traje do mágico, o frac, a cartola, era o traje daquela época. Então, ele era quase um street performer, né? Ele era o David Blaine da época, né? Tipo, ele tá andando de camiseta e calça jeans da época. Só que a mágica ficou atrelada a esse fenômeno da cartola, porque o Robert Roudin entrou com essa... Era a vestimenta dele, ele ia se apresentar assim e marcou. O Roudin, é importante lembrar, né? Que ele é mais conhecido como... Roudini. Na verdade, não. Ele é o Roudin mesmo. O Roudini foi em homenagem ao Roudin. Isso foi uma pegadinha. E o mentalismo é meio assim. Se eu não me engano, o Roudini nasceu em Budapeste, na Hungria, né? É isso aí. Eu lembro que eu tive a oportunidade, eu fiz um curso de mágica durante seis meses. Na verdade, é. Eu tinha a oportunidade de ir lá na universidade, eles tinham umas coisas que chamavam Societies. E tinha Societies de mágica. E aí participei durante seis meses. Então, sei o básico de algumas coisas. E aí eu lembro que quando eu fui pra Hungria, quando eu fui pra Budapeste, eu falei, cara, é agora que eu vou no museu do Roudini, vou fazer um monte de coisa no Roudini. E não tinha nada. Eu falei, cara, como não tem nada? Tipo, é a cidade natal do cara, o mágico mais, pelo menos, mais famoso que a gente conhece do imaginário popular. E não tinha nada lá. O máximo que eu fiz foi entrar numa loja de mágica. E aí comprei, enfim, os artefatos lá. Mas, tipo, não tinha nada dele. Fiquei chateado. Porque ele foi naturalizado americano muito cedo, né? Ele tem um museu grande nos Estados Unidos, né? E poucas pessoas sabem que ele não é, de fato, americano. Até porque o nome dele não era, né? Harry Roudini. O Roudini é exatamente por isso. Por homenagem ao Robert Roudin. Ele pegou o Roudini, que é pra ser como o Roudin, né? Ele era o Roudini. Mas o nome dele era... Ai, não vou tentar pronunciar. Não sei de cabeça também, mas não é Harry Roudini. É, eu não vou tentar. E uma curiosidade interessante, o próprio Robert Roudin, ele já fazia coisas relacionadas ao que depois virou mentalismo, né? Porque a mágica, se você conhece, enfim, um pouco ou bastante sobre ela, ela tem várias linhas, né? Bem pouco, pode passar bem pouco. Você tem várias especializações, entre aspas, né? Então você tem o cara que vai fazer cartomagia, que são mágica com cartas. Você tem o cara que vai fazer close-up, que é essa mágica mais de pertinho, com poucas pessoas. Você tem os grandes ilusões. Você tem o mentalismo, que é onde a gente se aproxima mais. Mas cada uma delas é um mundo à parte, assim. E é meio maluco, porque existem hoje congressos mundiais de mágica, congressos regionais. Todo ano você recicla, né? Então você tem pessoas novas entrando, tem comunidades, tem cursos. Então é meio que uma grande máfia que existe aí. Todo de jaqueta de lantejoula. Penteado de gosto duvidoso. Eles pararam nos anos 80, exatamente. Mas só complementando um pouco do que a gente tá falando do histórico, eu ouvi o episódio do StarTalk sobre mágica, eles entrevistam o Penn & Teller, e eles falam também que a mágica foi usada, tem um lado negativo em alguns momentos, o ilusionismo no caso. Quando algumas pessoas, os colonizadores chegavam, eles chegavam em umas tribos, eles usavam mágicos usando magnetismo, que aquela tribo não dominava. Então, por exemplo, tinha uma caixa lá, quando o aparelho, o campo magnético tava desligado, a caixa ficava leve, obviamente, aí a pessoa mexia pra um lado e pro outro. E aí quando eles ligavam esse campo, a caixa ficava impossível de se mover. E aí ele chamava o pessoal mais forte da tribo e falava assim, tenta mover agora. E aí a pessoa não conseguia mover de jeito nenhum. Então era uma forma de dominação, assim, de mostrar poder. Se o meu cara mais fraquinho mexe essa caixa e o seu mais forte não mexe, então é bom vocês ficarem tranquilos de boa. Isso é bem interessante, porque como vários dados históricos, esse é muito difícil de você comprovar exatamente o que aconteceu, né? Certamente. E aí muitos mágicos podem ficar bravos comigo, mas os mágicos, mágicos mesmo, como o Pernanthere, que são mágicos de carteirinha, de sangue e de alma, eles tendem a atribuir muita coisa mágica, né? Então eu não chamaria isso de mágica. Por exemplo, o cara foi lá e demonstrou um fenômeno de influência pra demonstrar poder, alguma coisa assim. Na essência, não sei se isso é um truque ou se poderia ser chamada de mágica, mas enfim, não tô questionando o fato em si. Mas os mágicos falam muito sobre mágica, eles querem que tudo seja mágico. Não, eu acho até bom tirar um pouco dessa confusão que pode ser feita, que nem todo truque é mágica, né? Nem todo... Então talvez, como o Beto acabou de falar, talvez não seja mágica como a gente entende hoje. Mas vai entrar um pouco depois, mais pra frente no episódio, quando a gente falar de pessoas que usam desses artefatos pra tentar enganar outras. Mas a gente vai chegar lá. Perfeito. Boa. Então, o Houdini, né? A gente tava falando um pouco sobre essa história. Então a gente falou primeiro do Houdin, que foi esse cara que introduziu esse cenário mais moderno que a gente conhece hoje de mágica. E o Houdini, como você falou, acho também uma outra... uma figura muito importante pra a gente marcar na história da mágica. Porque ele ainda tá vivo nesse... não tá vivo, né? Mas ele ainda tá vivo nesse... Nessas... Nos nossos corações. Nos nossos corações, sem dúvida. Mas que as pessoas ainda lembram dele como um grande mágico, né? E ele era o cara mais da parte do escapismo. Ele tinha muito disso que hoje o David Blaine, por exemplo... Hoje o David Blaine já tem quantos anos que tá em volta, né? Verdade. Totalmente. Mas é isso, né? Essa coisa do desafiar a morte e tudo mais. Esse é um outro ramo que, de novo, questionável chamar isso de mágica. Tudo bem, podem ter seus truques e tudo mais, mas como é que você usa esse truque... O que você tá tentando iludir, né? Que você consegue vencer a morte, isso é mágica, ou então desaparecer moeda é mágica. E o Houdini era um cara que conhecia um monte dessas coisas e se especializou muito nisso de ficar trancado de ponta-cabeça. E ele tinha uma postura bastante cética em relação ao mundo em geral. Então ele não era um cientista, mas ele trabalhava muito com essa ideia de desmistificar falsos, entre aspas, evidentes ou coisas do gênero. Então, na época se falava muito de espiritismo e tal. Então ele teve um papel bastante relevante nisso também. E hoje continua bem forte esse movimento, né? Tem até o James Hande. Exato. O Hande, né? Aí, tipo, ele continua com esse prêmio de um milhão de dólares? Ah, eu imagino que sim, né? Eu não sei. Bom, de qualquer maneira, se ele não continua, eu sei que tem várias instituições ao longo, ao redor do mundo que fazem. Tem na Austrália, tem em todos os lugares. Ah. Para tentar desmascarar isso. Mas antes da gente ir para essa parte do charlatanismo e tal, eu queria puxar um ponto que o Beto comentou. Dentro da mágica você pode ir para vários pontos, né? Você pode fazer mágica mais performática, com luzes, pode ser o escapismo, pode ser o mentalismo, pode ser mágica com cartas. Então eu queria saber, rapidamente, assim, como que alguns truques, como que isso foi desenvolvido ao longo do tempo. Porque certamente as mágicas, ou os truques que o Houdini ou o Houdan faziam, são muito diferentes de hoje, né? Acho que até estudos mesmo científicos, tecnologias envolvidas, estudos na área de psicologia, acho que ajudaram bastante a desenvolver essa área, né? Até mais em engenharia, eu diria, do que em psicologia, né? A tecnologia desenvolvida com hardware, vamos dizer assim, ela é muito utilizada na mágica. Então quando você descobre, você falou mesmo da coisa do magnetismo, né? Quando você descobre algo que está meio, assim, nos limites do conhecimento e tal, e você começa a aproximar isso do entretenimento, você vê no cinema, né? Todo esse desenvolvimento da tecnologia, do digital, né? Da imagem digital, da animação digital, como isso foi sendo incorporado nos filmes para trazer um efeito mais realista, né? Eu lembro quando a gente foi assistir Jurassic Park, sei lá, né? E falava, como eles fizeram isso, né? Você estava acostumado com aquela coisa, ou aquele stop motion, ou uma pessoa vestida de dinossauro, né? Um Godzilla da vida. De repente, o computador entra para aumentar aquilo que a gente... Aumentar a nossa ilusão. Então, hoje em dia, por exemplo, muito é usado de, assim, truques digitais. Então, um smartphone, hoje em dia, na sua mão, é uma ferramenta muito poderosa. Ou até redes sociais, são fontes interessantes para pesquisa. Então, a tecnologia está atrelada à mágica, assim como em outras formas de arte. Há outras formas de arte. Talvez um ponto interessante que, agora, enquanto vocês falavam, até me ocorreu. Acho que na mágica, a tecnologia, ela fica menos visível. Ela não é necessariamente, não está à mostra, né? Então, claro que você pode ter melhorias, por exemplo, na produção do seu palco, nos efeitos visuais que você usa. Isso é, obviamente, visível. Mas eu posso usar uma tecnologia para produzir um número, por exemplo, onde, aparentemente, não tem nenhuma tecnologia. E isso faz parte do método por trás de como você obtém aquele efeito. Boa. E, basicamente, tem duas formas de você criar um efeito mágico, assim, a grosso modo. Primeiro, você pensa em que efeito artístico você quer gerar. Então, um belo dia, você diz assim, bom, eu quero... Para mim, o meu sonho seria conseguir fazer alguém voar no palco. Exemplo, tá? Então, legal. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, eu tenho poderes, de fato, para fazer alguém voar no palco. Essa é a primeira pergunta. Se você tiver, aí você não está no âmbito da mágica. Aí você nos procura, por favor, e a gente pode conversar. A gente vai te agenciar. Você vai ganhar muito dinheiro. Vai, exato. Então, a partir desse sonho, dessa visão, você passa a pesquisar e desenvolver métodos para que isso aconteça. Aí entra muita tecnologia, muito estudo, muito desenvolvimento. Essas coisas caminham juntas, né? E o outro lado é você, de repente, desenvolver um método. Nossa, eu descobri um negócio aqui que, se eu fizer desse jeito, acontece tal coisa. E isso te possibilita um leque de possibilidades de efeitos mágicos. Então, essas coisas caminham juntas. E aproveitando um pouco a formação de vocês em psicologia, eu queria saber como que estudos de neurociência, ou como desventar um pouco a mente humana, facilita também a gente na área de ilusionismo e mágica. A primeira coisa que vale a pena a gente dizer aqui, e talvez vocês fiquem um pouco chateados com a gente nesse sentido, mas é assim, eu não diria, acho que a gente não afirmaria que a psicologia, ou que a neurociência, de fato, alimentou o trabalho dos mágicos, de maneira direta. O que eu quero dizer com isso? Poucos mágicos estudaram psicologia, ou sabem que o que eles estão fazendo tem algum embasamento que isso sim proporciona o efeito. Ele faz, assim como um bom vendedor, o cara chega na concessionária, no vendedor de carro, e o cara usa a empatia, ele constrói rapport, ele identifica a linguagem corporal do outro, ele modula o tom de voz. Não, ele bate a cineta quando vende um carro, não sei se hoje em dia a gente faz isso, mas faz um din-din-din, e aquele som, mas ele não precisou estudar behaviorismo para fazer isso. Então, acho que é mais um caminho inverso da minha pergunta, acho que talvez não a psicologia e estudo de neurociência tenham ajudado a mágica, mas talvez a mágica e truques tenham ajudado em muitos estudos de neurociência e de psicologia, para a gente tentar entender essa mente humana e como a gente sente as sensações, e como a gente vê o mundo, e a atenção, e todas essas coisas. Atenção, eu acho que é a palavra boa, porque a mágica é uma arte de manipular a atenção, basicamente. O termo misdirection, que usa muito na mágica, imagino que no seu curso longo de mágica, você deve ter visto isso várias vezes, o misdirection, ele prega exatamente isso, como é que você manipula a atenção do seu público para estar no lugar, enquanto te facilita você fazer coisas no lugar onde as pessoas não estão olhando. Então, isso diz muito de como funciona o cérebro humano, a gente não consegue, essa história de ser multitasking, fazer milhões de tarefas ao mesmo tempo, e eu não perco a atenção, não perco o foco em nenhuma. Isso é impossível. Na verdade, o nosso cérebro, ele vai de tarefa em tarefa, uma por uma, uma por uma, uma por uma, e é fato, se você parar para digitar a sua mensagem enquanto você dirige, você está diminuindo a sua atenção no ato de dirigir. E, consequentemente, escrever a mensagem também, você vai cometer mais erros se você estiver prestando mais atenção no volante. Mas, com certeza, o erro de dirigir vai ser pior do que o erro de mandar uma mensagem errada. Com as consequências piores. Ou, dependendo de para quem for a mensagem. Mas, é interessante isso que vocês estão trazendo, porque tem coisas que acontecem na mágica que revelam com muita clareza o fenômeno neurocientífico. Exemplo, o Rafa falou do misdirection. Então, provavelmente, vocês são biólogos, vocês podem afirmar, mas, provavelmente, por uma questão evolutiva, a gente tem uma característica de, quando eu olho para alguma coisa, o meu interlocutor tem a tendência de acompanhar a minha visão. Então, o meu ponto de interesse, o meu ponto de foco, tende a despertar interesse e tende a reforçar o seu comportamento também. Então, quando o mágico pega um objeto e ele olha para esse objeto, a tendência é que as pessoas sigam aquele movimento. Porque não tem por que eu não fazer isso. Por que eu não olharia para onde é natural? É quase que um comportamento reflexo. Mesmo porque quando você vive em bando, e o bando está sempre tentando se ajudar, se vem algum predador, se vem alguma coisa, então, tipo, alguém olhou o bando inteiro, quer olhar para ver o que é, para você ter interesse. A tua reação, expressão facial, por exemplo, de pânico, ela precisa informar mais rápido do que eu vou falar, tem um leão atrás daquela moita. A sua reação corporal e facial tem que expressar isso tão rapidamente para que todo mundo pudesse sobreviver. Acho que evolutivamente fomos sendo selecionados para isso. Então, a quantidade do quanto da nossa íris aparece no nosso globo ocular quando a gente arregala o olho, quando você aperta. Então, um olho de mais agressão, você diminui o quanto o outro está vendo, qual é a sua intenção, quando você aperta os olhos mais. Então, isso tudo diz como o ser humano funciona. Um truque de mágica, o Beto acabou de fazer isso, a gente não tem as câmeras aqui, ele acabou de manipular uma tampinha de garrafa para sumir de uma mão e aparecer em outra. Um cachorro não cairia nesse truque, porque fatalmente o faro dele, não sei se a tampinha de garrafa, certamente, mas um pedaço de linguiça, alguma coisa, ele saberia acompanhar... Porque todos os mágicos fazem mágica com pedaços de linguiça, obviamente. Um churrasco. Eu tenho aqui no bolso agora. Calabresa aperitiva. Mas é isso, né? O cachorro, se você utilizar o recurso visual de ah, eu estou olhando para essa mão e eu estou forçando todos os meus espectadores a olharem para essa mão, o cachorro não. Ele vai, foca no faro dele e ele sabe acompanhar a linguiça de um jeito que o mágico humano não está preparado para... E o que, talvez, o que deixa isso mais óbvio são os números de palco, né? Quando você vai para grandes ilusões e você olha para como os equipamentos são construídos, se vocês um dia tiveram a oportunidade de chegar perto e olhar esses equipamentos, você vai rir de você mesmo. Porque de onde você vê aquilo acontecendo sentado é uma coisa. A sua percepção, enfim, todo o seu processamento visual e como isso acontece dentro do seu cérebro, ele te leva a perceber. É uma coisa que quando você está ali e você vê como ela é construída é completamente diferente. E nesse sentido, sim, os efeitos de mágica, de grandes ilusões, eles mostram muito sobre percepção visual. Então, se você pegar... Vou dar um exemplo clássico, tá? A mulher que entra dentro da caixa e aí o mágico vai lá e perfura com um monte de espadas e aí, de repente, ela desapareceu e quando você vê, ela apareceu de novo. Se você olhar a caixa de perto, você vai ver que os ângulos e as distâncias entre as placas de madeira, etc., elas são absolutamente diferentes do que você viu lá de trás. Isso não revela nada, porque não estou aqui fazendo um esterêmico. É só um dado de construção do equipamento. Mas fica muito nítido quando você vai para a coisa mais concreta, dos equipamentos e tal. Acho que é legal pensar isso, porque a mágica, pelo que eu estou entendendo, ela foi construída exatamente não para enganar exatamente os nossos sentidos, mas em cima do que a gente tem, usar a ferramenta que a gente tem, né? Como a gente tinha conversado, usar a ferramenta que a gente tem para criar essa ilusão. E é legal pensar que ela foi formulada pensando no potencial da nossa espécie, né? É isso. Se a gente fosse formular uma mágica para um cachorro, a gente ia ter que criar essa ilusão em cima do olfato dele, porque o visual dele não é a arma mais forte. Já no nosso caso, é. É isso aí. E uma das coisas que acho que faz a mágica funcionar tão bem é também essa... Não sei se eu posso chamar de arrogância, mas o ser humano de achar que a gente enxerga tudo e ouve tudo. Por exemplo, a gente tem aula de fisiologia humana aqui no Instituto, e na aula de visão, o professor passa a aula inteira mostrando o quanto a nossa visão é horrível. E a gente acha que a gente enxerga tudo. E ele fala assim, não, você está enxergando um ponto específico que é onde, sei lá, o seu olho está focando. O resto, até o seu cérebro preenche partes que você não está vendo de verdade. Fora o espectro eletromagnético que a gente pega uma patia tão pequenininha da luz visível, né? Que aí a gente acha que enxerga o universo inteiro e aí você for olhar um telescópio infravermelho, ultravioleta, ou raios gama, e aí ondas de rádio. Você fala, a gente é muito feito para enxergar o nosso mundo, o nosso macro, vai médio, o universo aí, de coisas desse tamanho, né? Isso é muito utilizado quando o mágico, que agora o Beto acabou de fazer, você está olhando para uma mão dele, o seu foco está em uma mão, a outra mão pode estar fazendo uma coisa, o resto do corpo pode estar fazendo outra coisa, a boca pode estar fazendo outra coisa, e às vezes você não percebe. Isso, e lembra, isso não é um defeito, o nosso cérebro foi evolutivamente selecionado para responder a esses estímulos, né? Então, a única coisa é que as pessoas foram descobrindo que existe uma forma de capitalizar em cima disso, então uma ilusão de ótica, por exemplo, é um outro jeito, você não tem que se sentir burro, ou sou um idiota porque eu caí de novo nessa ilusão de ótica. Não, ela é feita para enganar o seu cérebro que ele é construído dessa forma. Que foi construído durante milhões de anos dessa forma. Milhões, né? Se a gente for pensar, né? Bom, não foi do dia para a noite, não é do dia para a noite, você fala, agora eu não vou mais cair desse truque. Vocês acham que um homo sapiens de 50 mil anos atrás cairia num truque de mágica? Sim. Sim. Na verdade, não sei, pensando até, vi esses dias um vídeo no YouTube de um cara fazendo mágica para um chimpanzé, na verdade, e o chimpanzé cai no truque de mágica, o chimpanzé fica, e assim, é uma mágica simples de baralho, que ele está com a carta na mão, aí ele faz o movimento e a carta vai, enfim, para trás da mão dele, enfim, o chimpanzé não consegue ver a carta e ele fica alucinado, ele arregala o olho e fica olhando para a pessoa, assim, e fica tentando procurar. Então, não precisa nem ir muito longe, acho que outros primatas já cairiam em truque de mágica. É, e tem a ver com o cenário evolutivo, a gente não por acaso, a gente é um parente próximo dos outros primatas, e os moldes da seleção natural, etc, ocorreram mais ou menos da mesma forma, claro que com mudanças nos últimos milhares de anos, mas durante muito tempo foi da mesma forma, foram as mesmas pressões, então cairiam nos mesmos truques. E esse é um jeito legal de fazer um gancho com aquilo que você tinha perguntado antes, como é que você estrutura o seu número, como é que você diz, ah, eu vou fazer esse número com essa intenção, e óbvio que usando um truque, você falou, esconder um objeto de forma que você faça tão rapidamente que a pessoa não viu onde foi que você escondeu, esse é quase que, isso é o famoso preste digitador, o cara que é rápido com as mãos, ele é destro pra caramba, ele treinou muito aqueles movimentos, e isso pode ser feito com um chimpanzé, ou até, é o equivalente de fingir que jogar alguma coisa pro cachorro, o cachorro olhou pro outro lado. Mas que o mágico, ele pode ser mais do que isso, você pode usar essa sua técnica pra contar uma história, e aí o chimpanzé já não acompanharia, então você conta uma história de 50 minutos pra... aí exagerei, talvez 50 minutos, mas ficou um show meio chato. Mas é bem culto, né? Mas é meio isso, se você contar uma história bonita ou interessante, com entretenimento bom, e a técnica simplesmente executa e termina de contar a sua história, a narrativa, em função da narrativa, e eu acho que cada vez mais a gente gosta desse tipo de coisa, pelo menos o Beto e eu, a gente gosta desse tipo de coisa. Eu não sou um exímio manipulador de cartas, a gente sabe as técnicas básicas, o Beto é muito bom, mas assim, o tempo que você precisa gastar pra aprender a fazer tudo isso é enorme. Completamente incompatível com filhos pequenos, por exemplo. Hoje em dia não dá pra dar esse tempo todo pra estudar isso. Mas assim, acho que o que eu tô querendo dizer é, existe um jeito de fazer mágica que tá muito mais ligado à história e como você conduz a emoção daquela pessoa, então de novo diferenciando a gente dos primatas, talvez não daria pra fazer esse mesmo tipo de mágica pra uma outra espécie, mas não deixa de ser mágica, você usa uma técnica um pouco menos rebuscada, mas o final de tudo é maior até. Bom, não quero me adiantar porque a gente tem uma discussão disso mais pra frente aqui nesse episódio, mas quando eu fiz esse curso de mágica e na verdade esse curso era mais de cartas mesmo, foram seis meses só um pouquinho e era só cartas. A gente aprende basicamente cinco ou seis movimentos no baralho que com esses cinco ou seis movimentos você consegue fazer quase todos os truques de baralho que já existiram ou vão existir no mundo. E eu lembro que isso em nenhum momento tirou ou diminuiu o trabalho só seis meses, mas eu vi o quanto eles demoraram, a gente demora pra pegar um desses movimentos, assim. Então eu ficava lá horas e horas na frente do espelho treinando e quando eu achava que tava bom aí eu ia fazer pra alguém a pessoa falava eu vi. Aí eu voltava, treinava, 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 treinava e assim ia. E acho que o mais legal é isso, porque com os mesmos três, quatro movimentos você coloca eu quero que a carta esteja em cima do baralho, no meio do baralho, eu quero que a carta fique toda hora, a pessoa acha que tá na mão dela, mas na verdade tá na minha. Mas você consegue contar inúmeras histórias, diferentes narrativas, você pode catar um baralho e contar essa é a história do rei que não sei das quantas, essa é a história com os mesmos quatro, cinco movimentos e você tem uma infinidade. É quase, fazer uma analogia com a música, é quase você conhecer as notas, os acordes, etc, e a partir disso você consegue construir enfim, uma infinidade. Uma infinidade de melodias, né? E isso que você falou, a gente sabe mais ou menos provavelmente as técnicas que você tá se referindo, elas são, elas pegam a gente também num ponto que é quase o análogo que a gente falou do primata, que é uma coisa muito perceptiva e tal, a gente entra mais numa linha do que seria a linguagem ou das nossas crenças, né? Então, por exemplo, a maior parte dessas técnicas parte da premissa que a gente tem crenças já estabelecidas. Exemplo, se eu digo eu vou fazer essa tampinha desaparecer, o pessoal não tá vendo, mas eu coloquei a tampinha da mão direita pra minha mão esquerda. A princípio, ninguém tem por que se questionar se eu de fato coloquei a tampinha na mão esquerda. E aí, assim, spoiler, 95% dos efeitos de desaparição, aquilo que desapareceu já não tava mais lá desde o início. E é uma crença, ninguém tem por que pensar que aquilo já não estava lá. Por que diabos eu pensaria que, por exemplo, pegando, a gente até falou sobre isso na rua hoje, Tô vendo um fusca que a frente dele é amarela. Ele não tem por que pensar que a parte de trás dele é preta. É um dado de realidade que a gente não vai gastar tempo e energia até cerebral pra processar. Você bate do pressuposto que o mundo é o ordinário, aquilo que você já conhece. E David Copperfield chegou com um fusca amarelo em cima do palco. Você olha o fusca, você fala, ah, um fusca amarelo. Dá um estalo e de repente o fusca mudou de cor. O que você não percebeu é que de repente o fusca simplesmente girou no palco e a traseira dele era uma outra frenteira dele e ela era vermelha ou qualquer coisa assim. Então, aquela tua falsa percepção, a tua percepção do ordinário de que, ah, se o fusca está aqui no palco e eu estou vendo ele amarelo, o outro lado dele também deve ser, deve ser a traseira dele e a amarela também. E o mágico usa disso porque ele fala, ninguém está gastando energia, está tudo o que está lá, está bonitinho, deve ser como está se mostrando. É, acho que tem a ver também com a nossa, de novo, pensando evolutivamente, a gente formula todos os padrões, a gente faz um banco de dados gigantesco com todos os padrões que a gente enxerga no mundo. Então, sei lá, encontrei uma parte do fusca amarelo com todos os bancos de dados que eu tenho, o resto dele vai ser amarelo. Quando esse banco de dados não está correto, não se mostra correto, a minha premissa não estava correta, acho que isso faz parte do jogo da mágica, a gente brinca com a expectativa, não está dentro do que eu esperava, embora estivesse ali o tempo todo. Exato. Uma coisa que o Beto falou e me lembrou quando eu estava fazendo a mágica, nada que um mágico faz não foi muito bem treinado, nenhuma frase que ele fala, nenhum movimento, então quando ele fala assim, ah, escolhe uma carta, você pode escolher a carta ou qualquer carta, ele já está te induzindo a achar que você está no controle, então eu vou escolher qualquer carta, só que na verdade ele já sabe a carta que você vai escolher. Muitas vezes sim. É tudo muito bem treinado e é uma arte muito legal porque eu lembro que o que eu tinha mais dificuldade era relaxar, porque na hora que eu ia executar o truque, eu ficava tenso, porque eu falava, agora que vai acontecer, agora que eu não posso errar a mão. E aí você fica tenso e quando você fica tenso a pessoa percebe que você ficou tenso. Tem alguma coisa fora, exatamente, você quebra a matrix, tem alguma, tem um errinho ali que está acontecendo. perguntando tão assim, por que ele está desse jeito? É que é o erro que muitos mágicos cometem, principalmente no começo de carreira que o Beto a gente sempre fala, que é a coisa do, eu tenho aqui um baralho normal, 52 cartas, por que diabos você está falando que é um baralho normal de 52 cartas? Se você falar, olha, pegue uma carta, pronto, você já apresentou o que é um baralho, se você falar um baralho normal, 52 cartas, a pessoa, será que é normal mesmo? Mas bem que a maioria das pessoas deixa passar, ninguém se pergunta por que eu falei um baralho normal, eu não chego para ela, ah, você assina, você autografa isso daqui, por favor, para mim, Arnone, isso é uma caneta normal, azul, bique, cristal, não, você fala, assina aqui, por favor. Então, o mágico, às vezes no começo, por ter um pouco de medo de ter que ocultar esse outro lado, ele exagera para o outro lado, principalmente o principiante, exagera para o outro lado para mostrar que o mundo é perfeitamente ordinário, perfeitamente comum, perfeitamente normal. Eu acho que foi por isso que minha carreira como mágico durou seis meses. E indo para uma outra parte do episódio, até agora a gente falou um pouco do histórico da mágica, do illusionismo, do desenvolvimento de técnicas e efeitos, como a nossa mente pode usar esses padrões que a nossa mente cria para fazer um truque, eu acho legal agora a gente falar um pouco, então, dos perigos e cuidados, né, que a gente pode ter com pessoas que dominam essas técnicas. Porque são técnicas e podem ser, obviamente, treinadas e tem muitas pessoas que dominam isso e podem usar de uma maneira que talvez não seja a melhor, se é isso que podemos dizer. Por exemplo, se aproveitando do momento de fragilidade de alguém ou se aproveitando de pessoas para tirar dinheiro, enfim, acho que a gente podia tocar um pouco nisso e falar também um pouco do ceticismo, né? Opa, sempre bom. É, eu acho que talvez uma primeira coisa importante de a gente colocar é que a mágica, assim como todas as artes, a gente e o Rafa falam um pouco sobre isso, ela acompanha o contexto sociocultural, né? Então, você deu o exemplo dos colonizadores que usavam lá um fenômeno de magnetismo para demonstrar poder sobre uma determinada população, enfim, local. Isso naquela época funcionava, porque não se conhecia o que era magnetismo. Hoje, a gente conhece muita coisa, a ciência está aí para revelar muita coisa e a gente, enfim, não cai mais em coisas como essa. Então, sobram alguns campos, ok, não deveria cair, beleza, isso aí. Pois é, não deveria cair. mas ainda sobra muitas, infelizmente, muitas zonas cinzentas e essas zonas cinzentas normalmente estão relacionadas a temas mais do que a gente vai se referir aqui mais a frente como mentalistas, né? Que tem a ver com videntes, cartomantes e outras formas de, enfim, pseudociências, etc, que se baseiam ainda na falta de conhecimento de muita gente. Está nas lacunas, né? Está nas lacunas. Eu lembro uma vez, não sei se era uma entrevista com o Stan Lee e ele falou que, assim, no começo tudo era radiação, porque a gente tinha acabado de descobrir a radiação e os poderes nocivos, o que pode acontecer, então ele inventou que o Bruce Banner, bombardeado por raios gamma, virou o Hulk e uma aranha radioativa picou o Peter Parker e ele virou o Homem-Aranha. Depois de um tempo, os estudos da genética começaram a influenciar e você começou a falar que tudo era genética, até a versão mais moderna do Homem-Aranha nos quadrinhos era uma aranha geneticamente modificada e não sei o quê, porque a radiação já tinha gastado um pouco do potencial dela, porque as pessoas falam, bom, quando a pessoa é bombardeada por raios gamma, ela não fica verde e super forte, ela costuma morrer rapidamente, e não de um jeito muito bonito. Então, o mentalismo, hoje em dia, ele pode ocupar esse lugar onde tem essa lacuna no conhecimento. A coisa de serrar uma mulher ao meio, juntar ela de novo e ela sai andando, claramente é um truque. A pessoa fala, eu sei que isso é impossível. Se você ainda acredita que existe mágica e curandeiros que podem ressuscitar uma pessoa morta no mundo sem o uso de petrechos cirúrgicos e etc., num palco com uma cartola e etc., talvez você acredite que aquela mágica era mágica mesmo. Do contrário, você fala, onde está o truque? Onde é que está o espelho? Como é que isso foi feito? O mentalismo, por viver nessa área cinzenta, muitas vezes as pessoas podem falar, ele sabe ler meus pensamentos mesmo ou porque ele tem comunicação com o outro mundo ou além ou porque ele é Jedi ou porque ele... Qual é o que vai ser a sua explicação dessa vez? Mas não é tão claro onde mora esse truque no mentalismo. Legal, então explica pra gente um pouquinho o que é esse mentalismo que você fala. Qual é essa técnica do mentalismo? É uma técnica isso? O mentalismo, ele é uma das correntes da mágica, como a gente falou lá no início. Apesar de ser tão antigo quanto as outras, ele passou a ficar mais evidente mais recentemente do que as outras. Basicamente, o que o mentalista faz ou o que o pseudo-médium etc faz é simular possíveis poderes sobrenaturais. E isso foi se desenvolvendo de várias formas e dependendo do perfil de performance daquele mentalista. Então, alguns clássicos que a gente conhece é o Uri Geller, por exemplo, que vinha trazer uma abordagem que ele tinha poderes, ele tinha nascido com uma capacidade psíquica elevada e isso fazia com que ele pudesse entortar metais, etc. É um poder super útil, inclusive. Eu sou o dobrador de colheres. É praticamente um membro da Liga da Justiça. É o magnético para colheres. Pequenos utensílios. E ele se apresentava como um médium. Então, ele usava técnicas que a gente sabe que eram técnicas de mentalismo, mas o personagem, entre aspas, dele era um médium real. hoje você tem... Quem aqui... Não sei se era a época de vocês, mas quem assistia Faustão na época do Homem do Rá, lembra do... Thomas Greenmore. Ah, eu lembro, lembra? Ele fazia aparecer umas luzes e ele reanimava moscas mortas que estavam, às vezes, na janela e tal e ele fazia o Rá e algo mágico acontecia. E ele tinha todo um aspecto de guru, ele parecia um pouco, sei lá, o Mah... Como é que chama aquele cara que era guru dos Beatles, era o Mahavish, não sei lá qual era o nome do cara, ele tinha todo um aspecto, umas barbas compridas, um cabelão, umas roupas meio toga, assim. E essa estética toda ajuda, né? Total. Em você acreditar na pessoa, você olha aquela pessoa careca, aquele cara barbudo, aquela barba branca, aquele óculos, você fala, é óbvio que esse cara tem poder. É alguma coisa. Normal, não é. Se colar um cara de camiseta, você não vai ler minha mente. Agora esse guru, ele tem cara de guru, é óbvio que ele vai ler minha mente. É isso que a gente vai falar bastante na parte de Sherlock. Que é o que confere autoridade pra esse cara. Então isso tudo constrói o setting pra pessoa cair. Agora, esses caras que a gente mencionou são pessoas que se colocavam como médios, etc. O mentalista hoje, profissional, etc., que não se coloca nessa área, ele vai se dizer como um mágico ou um, sei lá, um performer que usa técnicas pra simular esses efeitos. Exemplos de pessoas hoje muito reconhecidas por isso, né? O Darren Brown, que é um britânico que a gente admira muito, por sinal. Ah, caramba. Que é um cara brilhante nessa área. Banashek, que é também, é um inglês também. Inclusive, um fato curioso do Banashek, ele quando era muito novo, tinha lá seus 18 anos, ele foi envolvido pelo James Rand num projeto, chamava Projeto Alpha. E a ideia do Rand era conseguir burlar um sistema de identificação de pessoas paranormais de uma universidade se eu não me engano do Missouri, enfim, eu lembro qual era o estado americano, que estava buscando justamente experimentos pra comprovar que essas pessoas tinham poderes paranormais. E o Steve Shaw, na época, que depois mudou de nome para o Banashek, passou nos testes. Então, ele foi oficialmente considerado paranormal. E ele era, estava trabalhando junto com o James Rand. Então, tudo isso fazia parte de um projeto pra mostrar que isso era truque e não eram fenômenos de fato paranormais. Se a gente tivesse que falar um pouco sobre essas técnicas, então, a gente fala algumas técnicas que os mentalistas podem usar pra descobrir as coisas e fazer, passar essa ilusão de que eles são mesmo paranormais. Se essa for a impressão, nem sempre o mentalista quer passar a ideia de que é paranormal. ele está, às vezes, só em função do entretenimento, que eu acho que é uma coisa totalmente boa e possível. Mas, então, se a gente fala de leitura fria, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de leitura fria, a leitura fria é uma das técnicas que você usa. É meio que o jogar verde pra colher maduro. Você fala alguma frase, alguma afirmação sobre uma pessoa e essa pessoa imbui ela de significado importante. Então, às vezes, você fala algo bem... Genérico. Genérico. Isso, genérico é uma boa. E a pessoa tem aquilo como se... Ah, ele quis dizer algo muito mais do que ele disse. E as pessoas, quando estão fragilizadas, elas se abrem muito, né? Muito. Então, o que o Rafa falou agora, um exemplo bem rudimentar do que poderia ser feito, um cara chega e fala assim, ah, você está com um problema na família, estou vendo aqui, acho que é seu pai. A pessoa fala assim, não, é minha mãe, minha mãe está doente. E você fala assim, ah, é sua mãe, estou vendo que é sua mãe. Isso. Então, a própria pessoa vai jogando para você e você vai indo e a pessoa acha que você está na mente dela, sendo que, na verdade, ela está te dando muitas informações. Exatamente. E acho que só para ficar também claro, porque isso é um tema bastante polêmico, né? A gente vai encontrar, então, pessoas que estão usando isso conscientemente como uma forma de entretenimento ou arte, o que é totalmente, na minha visão, acho que na nossa visão, ok, né? Desde que isso seja bastante... Declarado, né? Como arte. Você vai encontrar pessoas que usam isso e ganham a vida com isso, né? Evidentes, eu tenho medo de dizer, mas, enfim, acho que vocês não têm nenhum problema com isso. Astrólogos e várias outras formas de... Pode ir, pode falar. Pode ir, pode falar. Elas não leram o livro que ensinavam leitura fria, mas, assim como o vendedor, ela foi sacando o que funcionava, o que não funcionava e a coisa foi rolando e, de repente, ela falou, opa. Ela tem a habilidade humana, né? De você olhar a pessoa e ter simpatia e saber a hora de fazer o quê. Até porque a pessoa que chega nesse setting, chega nessas condições, ele vai falar, não, eu preciso resolver a minha vida amorosa e eu vou num leitor de mãos ou, sei lá, de búzios. E a pessoa não chega lá e fala, senta na frente, a pessoa joga os búzios e fala, ah, vejo que você está com problemas na sua vida amorosa. Pelo contrário, você chega e fala, olha, eu vim aqui porque eu estou com um problema, a menina por quem eu era apaixonado por anos a filme largou, eu não sei o que fazer da minha vida, eu gostaria que ela voltasse. Pronto, você já falou tudo que o cara precisava saber pra, né, pra te fisgar ou até porque ele acredita que ele está fazendo mesmo essa leitura, de repente, e aí quando ele joga os búzios ele está jogando totalmente influenciado por aquela história que você contou. Na prática, é bem fácil pra ser sincero com você, assim, algumas coisas fazem com que seja fácil, né, então, por exemplo, acho que uma coisa legal da gente falar assim, se você, quem está ouvindo, você fala assim, como é que eu sei que eu estou, não que o ouvinte de vocês caísse nisso, mas como é que eu saberia que eu estou diante de um cara que está usando esse tipo de técnica, então, primeiro, provavelmente o cara vai divulgar isso de alguma forma, então eu passei a colecionar, por exemplo, esses cartazes de rua, eu tiro foto de todos, é animal, é muito legal, tem vários. Mas a gente é amigo, eu tenho frases dos que eu mais gosto, né, tem um que eu gosto muito que fala assim, chega de ser enganado, pai teão, vidente de verdade, esse eu achei genial, chega de ser enganado pelos outros, pai teão, exato, aí tem o cara que fala, traga o seu amor, é melhor ainda do que era antes, aí tem uns que vão além, falam em até 24 horas, em direitas mil horas, desde que seja no estado de São Paulo, né, então tem ali também um limitante físico também, é, tipo o Correios, né, se é mais doido, mais difícil, é entrega, frete grátis na Black Friday, é, mas enfim, então primeiro, ele vai ofertar isso de alguma forma, você vai ficar sabendo de alguma forma, né, então tem uma divulgação, isso é típico, você vai até essa sessão, normalmente, na maior parte delas, algum custo está envolvido, mesmo quando é pagamento após resultado, você vai precisar comprar uma vela que você vai usar no ritual, você vai precisar comprar o livro que ele escreveu, que ajuda a entender sobre o experimento, não é uma vela, né, a gente tinha uma história para contar que era bem por aí, o cara fala, bom, eu trago o seu amor e pagamento só após resultado, o cara foi lá, foi testar, foi ver o que acontecia, sabendo, super cético, isso é uma história real, foi para lá, sabendo que não ia funcionar, mas queria ver qual é que era a técnica que o cara usava, e chegou lá no pai, sei lá de quem, o cara falou, bom, não, pagamento realmente pós resultado, mas eis o que você tem que fazer, você vai comprar quatro kits dessa vela, porque você precisa acender uma em cada cômodo da sua casa, ou qualquer coisa, eu não lembro exatamente o que era, e deixar a noite inteira acesa, para além dos perigos de tacar fogo na sua própria casa, tipo, ainda tem isso, e você vai fazer isso por sete noites seguidas, então, você não tem que comprar quatro kits, você tem que comprar sete vezes quatro kits, e aí ele vai te levando, aí você vai passar esse óleo debaixo do seu travesseiro, porque isso vai te ajudar, e ele custa apenas quarenta reais, e esse kit de velas dez reais, e etc, e aí no final das contas, se o seu amor realmente voltar por alguma coincidência bizarra, você ainda vai voltar lá no cara e pagar a sessão, entendeu? E se não voltar, provavelmente você fez alguma coisa errada na sua... Esse é o pior. Esse é o... Ah, eu passei o óleo errado, olha aqui como eu sou. É, me mostra como foi que você acendeu a vela, e o que foi que você falou? Qual foi o encantamento que você falou? Não, não falei nenhum. Não, eu te falei que você tinha que fazer o tal, 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 toda vez antes de acender. Não, mas... Então você fez errado, é por isso que não deu certo. Compra tudo de novo, etc e tal. É, uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que as pessoas que caem nisso, de novo, elas estão realmente muito fragilizadas, né? Elas estão desesperadas pra você chegar nesse ponto. Então por mais que a gente fique aqui falando, pô gente, não cai nisso, no fundo dá pra entender, assim, o desespero da pessoa. Ela tá desesperada e ela quer buscar algo. Infelizmente ela busca algo que é comprovadamente, não mostrou nenhum tipo de evidência que funciona e nunca mostrou. E aí, mais uma técnica nem só dos mentalistas, mas da mágica em geral, quando você puxa a energia da área emocional do seu cérebro do que rege a emoção, você tira necessariamente, metabolicamente, da área cognitiva, né? Do que faria você raciocinar e medir as coisas direitinho. Então, um exemplo clássico, você recebe uma ligação às três da manhã no seu celular e alguém gritando, uma voz fina gritando, não sei o quê, e o cara logo em seguida pega, eu tô aqui com a sua filha e eu vou fazer alguma voz parecida com isso, eu nunca fiz na minha vida, então não sei dizer. Mas, o tamanho susto por conta do grito, você pode nem raciocinar, eu nem tenho filha, mas daí na hora você fala, eu não tenho filha, deve ser minha irmã. E aí você fala, não, você tá com fulana. Daí o cara, é, eu tô com a fulana e aí ele reafirma tudo. Porque toda a sua energia foi imediatamente pra área emocional, você tem que reagir, você tem que agir rápido. Todo nosso pré-frontal, ele trabalha muito mais lentamente, ele precisa de mais tempo pra reagir do que a nossa parte emocional e evolutivamente selecionado de novo. Então, você acaba caindo em mais erros quando você tá necess... quando você tá emocionalmente envolvido naquela coisa. E principalmente quando você tá fragilizado em crise emocional. Então, se tá buscando uma ajuda de qualquer jeito, você vai achar essa ajuda em qualquer lugar. Muito mais chance de você achar essa ajuda em lugares que de verdade não estão aí pra te ajudar. E é absurdo, né? Eu acho que... Eu fico pensando nisso, acho que é uma das coisas que me deixa mais irritado com a situação geral, porque a gente pode enxergar isso em tantos cenários. E é isso, às vezes eu imagino que algumas pessoas elas realmente acreditam no que elas estão fazendo ali, acho que não necessariamente elas estão fazendo por maldade, mas, sinceramente, eu não sei. É um palpite que a maioria faz sim pra tirar dinheiro de gente que tá fragilizada. E aí eu já vou colocar, acho que os pastores fazem isso, sessões espíritas, e isso vai pra coisas mais graves ainda quando as pessoas optam por curas espirituais e coisas do gênero, abrem mão de aspectos medicinais que garantiram tudo que a nossa espécie é hoje, né? Pensando em expectativa de vida e quantidade de humanos que a gente tem e qualidade de vida, é. e vai pra um negócio que, assim, sem evidência alguma, exatamente por não estar colocando a energia pra funcionar num lado mais racional. Eu tava até lendo sobre isso e várias sessões espíritas funcionam exatamente da maneira que vocês estavam descrevendo, né? Eles chegam no... Quando chega no cara lá que vai fazer a sessão exatamente com você pra falar com o seu parente que faleceu, etc. Ele descreve tudo sem você ter dado dado, sem você ter colocado dado nenhum a princípio. Só que as pessoas estão tão fragilizadas que elas se esquecem que antes de chegar ali elas foram entrevistadas por uma outra pessoa e passaram tudo que era necessário pra uma... Ou pior, eu acho que assim, aí já é um chute meu. Hoje com rede social às vezes você não precisa nem passar por uma entrevista. Se você marcar um negócio ou de repente você já colocou tanta coisa em rede social que pronto, já tem dado o suficiente. E aí... Desculpa, a gente chama de leitura quente. É o que eu ia falar. Ah, porque a leitura fria ela parte da premissa de você dizer várias coisas sobre alguém que você não... Aparentemente não tem nenhuma informação e essas coisas fazem muito sentido. Então eu te falo sobre a sua personalidade, eu te falo sobre o fato da sua vida, eu te falo sobre como você vê a você mesmo, sobre as suas relações e você fala, caramba, isso faz muito sentido, que é o que depois ficou conhecido como o Forer Effect, o efeito Forer, que você atribui questões aparentemente genéricas a você. O famoso, você tem uma uma veia criativa muito forte, mas você nem sempre consegue perseguir ela e isso te deixa levemente frustrado. Isso cabe para a grande maioria das pessoas. Ou você sente que você tem um potencial muito grande a ser explorado e que você ainda não conseguiu explorar como você gostaria na sua vida. Inclusive a gente aborda bastante isso no nosso episódio 19 de Astrologia, então depois desse episódio aqui, se você quiser ouvir o episódio de Astrologia, a gente fala um pouco disso. Astrologia se baseia muito nesses princípios, né? Às vezes, como você bem disse, não necessariamente conscientemente, mas está lá, né? E a leitura quente é descaradamente eu tenho informação e eu uso essa informação para me dar credibilidade com você. Então, eu pesquisei você no Facebook ou na conversa você falou, ah, meu avô Jorge me contou e aí no meio da sessão eu digo assim, eu estou ouvindo um nome, Jorge, Jorge, isso não me faz sentido. Você acabou de falar Jorge oito minutos atrás, mas você quer que eu esteja em contato com seu avô Jorge. Então você vai falar, Jorge é meu avô, é meu avô. E aí você vai esquecer absolutamente o que você falou Jorge oito minutos atrás e eu vou ganhar o crédito por ter dito que eu entrei em contato com seu avô Jorge. Por vários motivos, porque você quer que isso seja verdade, então você esquece que você me falou, porque quando você relembrar essa história daqui uma hora, duas horas, vai ser muito mais do que você vai contar a história como se eu tivesse de repente recebido o avô Jorge e o Jorge te falou que vocês jogavam figurinha quando vocês eram crianças. Você reconstrói porque você quer contar essa história para alguém e tem um poder social aí também. eu não quero chegar para você e dizer assim, putz cara, eu fui num idêntico e foi uma porcaria, eu gastei dinheiro à toa, o cara me passou a pé. Não, você quer dizer assim, meu, o cara revelou tudo sobre mim, ele é fantástico. Porque se você também disser que você foi enganado, entre aspas, socialmente isso te diminui diante do seu... Isso, você é um tonto, né? Você é um tonto, você é um bobão. Então tudo isso faz com que isso continue acontecendo. O Beto acabou de comentar e a gente vê muito isso, principalmente na área de ciência, a gente sempre toca isso aqui, do que... A hora que a pessoa quer acreditar, você pode mostrar a evidência, você pode mostrar tudo, não adianta. Ela quer acreditar, ela vai escolher as evidências que corroboram o que ela está pensando. Não importa se, tipo, outras 80 mil mostram o contrário ou se a fonte que ela pesquisou não tem critério nenhum, não tem credibilidade nenhum. Ah, mas fulano de tal me diz. Aí já é. Tem uma pessoa na minha família, de uma geração bem mais velha do que a nossa, e uma vez ela estava contando, tinha um guru lá, sei lá, espiritual que ela gostava muito e tudo mais, e eu não lembro como é que chegou o ponto que falou, não, mas tem poderes especiais, era uma coisa de se comunicar nos sonhos, algo assim, e disse que outro dia ele estava com tamanha força que ele foi lá e ele fez como o Uri Geller fazia antigamente e dobrou uma colher com a força do pensamento. E eu, cético, meio raivoso, eu tinha acabado de sair da adolescência, eu estava meio fervendo assim, eu fui, espera só um segundo, fui até a cozinha, abri a gaveta, peguei uma colher e com a força do meu pensamento, aspas gigantescas, dobrei a colher na frente dela. E ela ficou embasbacada, ela falou, como assim? Como você faz isso? E eu falei, eu não deveria, mas eu vou te contar como é que eu fiz. E eu mostrei exatamente a técnica que era usada para fazer isso. E ela falou, nossa, você também tem poderes. Ela falou, você também tem poderes, você acha que é isso que você está fazendo. E cara, desculpa, não é que eu mostrei para ela algo sutil que poderia passar. Eu falei, olha, você dobra a colher e aí você... Vou te mostrar que você também consegue. Ela falou, nossa, eu também tenho poderes. E em último caso, não foi o que aconteceu então com essa pessoa, mas em último caso a pessoa pode falar, ah, entendi como você pode fingir que faz isso, mas o meu vidente ou o meu guru faz isso de verdade. Porque isso ocupa um espaço muito importante na vida daquela pessoa. E esse é um desafio muito difícil de trabalhar. E o trabalho que vocês estão fazendo é incrível e muito importante por isso, porque mexe com um pedaço daquela pessoa. Quando você desafia essa crença, você desafia muitas coisas que são a base da existência daquela pessoa. Então, como assim você quer dizer que o que eu acreditei a minha vida inteira em relação à astrologia, de repente você quer que eu deixe de acreditar? Mas como assim? O que isso vai fazer de mim, sabe? Não é uma coisa tão trivial assim. Acho que tem um texto, um texto não, uma entrevista, se não me engano é a última entrevista que o Carl Sagan fez, que é bem bonita nesse sentido, que ele fala que ele tinha perdido os pais dele, se não me engano, há 12, 15 anos cada um deles. E ele comenta que ele não teria nada que deixaria ele mais feliz do que passar mais algum tempo com os pais e tal, novamente, porque ele tinha uma relação maravilhosa com os pais, segundo os escritos dele era bem bonita mesmo e tal. E ele fala, né, que ele ouve a voz dos pais dele algumas vezes e é claro, isso faz todo sentido, afinal de contas ele conviveu com os pais dele durante tanto tempo, porque que o cérebro dele não conseguiria fazer essa memória voltar assim como era. E o Sagan tem isso muito claro, que a falta de evidências de que os pais dele estariam em outro lugar e que eventualmente eles vão se encontrar e tal, não traz uma esperança pra ele. Mas é isso, você precisa de um grau de ceticismo muito bem consolidado, você precisa de uma visão muito materialista de mundo, muito bem construída, né, pra você conseguir até se sentir triste, porque de fato você perdeu seus pais. Isso é triste, é verdade. Mas, infelizmente, achar que eles estão num lugar melhor e tal, não reconstrói o que você tinha com eles e etc. Isso é muito bonito, né, e o próprio Dawkins, colega de vocês, né, ele quando... Colega de vocês... Somos colegas do Dawkins, ele tá aqui agora. Tá ali a fora agora. Hello, eu costumo dizer que a gente é colega do Skinner, então acho que estamos aqui na mesma... Mas, enfim, ele coloca a ciência de um jeito também muito poético, né, que sempre quando alguns teólogos, esses conflitos clássicos, eles dizem, mas como você enxerga o mundo assim, desse jeito frio, ele diz, não é frio, pra mim é tão bonito quanto quando eu olho pras estrelas e quando eu penso em como isso surgiu e como tudo isso... Isso é tão milagroso quanto, né? A famosa poeira das estrelas, né, do Carl Sagan, também diz isso, né? Existe uma poesia possível de olhar nessa forma, mas também tem ao lado do Dawkins que fala, bom, independente de ser bonito ou feio, é o que é. E isso também tem importância, é muito forte, principalmente quando você tá falando em coisas que importam pro futuro, como pesquisas com células-tronco ou... Gente, independente de você achar que isso interfere com a tua visão do pós-mundo ou o quê, isso é importante porque é real e é agora. Então, são lugares onde a velha frase do Stephen Jay Good que são, eles não se sobrepõem, são mundos que não se sobrepõem, nessas horas se sobrepõem e eu acho que precisa bater o pé, a gente precisa mostrar que tem um lado que a ciência é importante, se conscientizar, porque ela diz de uma tentativa de explicar o mundo como ele realmente é. E a gente, de certa forma, tenta entrar nesse campo, tem uma das premissas, a gente é psicólogo, eu sou analista do comportamento, então eu sou muito, enfim, ligado aí à psicologia da análise do comportamento. e uma das premissas é que você, se você busca o sucesso de uma intervenção, a primeira coisa que você tem que fazer ou uma delas é respeitar o histórico de reforçamento daquele indivíduo, então se eu estou aqui para ajudar esse indivíduo de certa forma a evoluir, entre aspas, a ser o que ele quer ser, o primeiro passo é respeitar o histórico de vida dele, então as contingências de reforçamento que fizeram ele chegar onde ele chegou hoje. Então se para um determinado indivíduo acreditar, exemplo, acreditar que os astros regem decisões da vida dele, não é de um dia para o outro com um dado de pesquisa ou com uma informação concreta ou entre aspas fria que essa crença vai ser transformada se o meu desejo é ajudá-lo. Mas é muito difícil, né? Não, acho que tem gente que a gente não vai convencer, infelizmente, acho que ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho e tal, vão ter os pastores, vai ter o Chico Xavier, vai ter, que tem um apelo emocional gigantesco, o que eu considero um mal-caratismo gigante, quando você faz um apelo para um lado que a pessoa não consegue nem se reconstruir por conta do que a gente estava discutindo e tal, eu acho que a gente consegue construir algumas coisas com os nossos projetos e tal, com as nossas ideias, com os nossos debates e quando a gente conversa com pessoas, mas eu acho que infelizmente a força contrária ela sempre vai existir, acho que é importante esse embate também. É um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra. E a gente é mais uma mão de um lado. Você meter o pau no Chico Xavier assim, em público, serve fazer muito sucesso no Twitter. Me adoram. Que legal. E as minhas avós não estão bacanas? Que vida legal. O que você falou convencer as pessoas assim, não é de uma hora para outra, me lembrou uma entrevista que eu vi de uma pesquisadora psicóloga chamada Susan Blackmore. Já ouviu? Que escreveu sobre a memética, não é? Isso, isso. E ela começou a carreira dela acadêmica nos anos 70 e ela falou que nessa época era uma coisa muito doida, né? E ela estava lá um dia, estava ouvindo uma música e ela teve uma experiência extracorpórea, segundo ela. Então depois disso ela queria explicar isso porque queria e começou a acreditar na parapsicologia, começou a estudar isso e aí durante os anos ela estava fazendo experimentos sobre isso e tudo mais e nenhum experimento dava certo. 20 anos depois ela se convenceu que isso não ia pra frente, isso não era, aquela explicação que ela tinha não dava certo, ela tinha que mudar a explicação dela do mundo. E ela dava uma entrevista pra um curso que eu fiz que explica um pouco sobre viés da mente e tudo mais e vou até recomendar esse curso depois mas vou deixar o link da entrevista dela onde ela explica toda a experiência de vida dela e como ela foi mudar a visão de mundo dela depois de tanto tempo. Tá vendo? Caminhando agora pra uma parte que eu estou com uma expectativa alta desse episódio a gente chegou a abordar um pouco durante a passagem do episódio mas eu queria dedicar um tempo final agora pra gente falar um pouco da beleza disso tudo porque por mais que a gente tenha comentado aqui que ah, o nosso cérebro é isso tem técnicas pra isso tem técnicas pra aquilo eu acho que o fato da gente conhecer as técnicas não diminui a arte não diminui a narrativa por trás então aproveitar vocês aqui que são muito mais da área pra eu queria saber o que vocês acham disso tudo sobre mágicos que revelam algum truque ou então enfim sobre a mágica como um todo como você falou o nosso cérebro ele é narrativo também a gente se emociona com histórias que não são reais claramente você não precisa acreditar que Romeu e Julieta existiram de verdade aquilo é um documento histórico documentado por Shakespeare pra você chorar quando acontece alguma coisa terrível com aquelas pessoas ou pra rir quando acontece uma coisa que claramente estava no script né então por nós temos esse cérebro com capacidade narrativa e sermos seres gregários com uma comunidade que precisa se comunicar pra além da comunicação racional né a gente acredita que qualquer forma de arte tem muito valor então não é porque é supérflua ou que que não vale a pena participar pelo contrário muitas vezes você pode usar mais o seu tempo voltado pra arte você e é uma vida boa uma vida feliz então com a mágica né e isso leva um pouco pro que a gente gosta de fazer o que eu e o Beto fazemos no palco tem a ver com trazer essa beleza esse encantamento que não com conteúdo dramático acho que a gente vai muito mais pra comédia do que pro drama mas levar as pessoas pra experienciarem coisas diferentes e que se as pessoas podem se surpreender ou achar engraçado ou simplesmente aí de repente entrar numa discussão do que foi que eu acabei de passar será que eu meu cérebro funciona assim mesmo e sem a implicação de ser também algo científico né o Beto e eu apesar de psicólogos a gente não é quando a gente tá no palco a gente não tá fazendo nenhum tipo de experimento apesar de que a gente fala né vamos fazer experimentos com as pessoas e tudo mais isso é uma licença poética e a mágica se presta muito a isso a mágica tem esse potencial e a gente usa muito isso usar a mágica como uma metáfora pra muitas coisas que a gente vive no dia a dia então vou me contradizer aqui né eu disse que as crenças etc elas não mudam de uma hora pra outra mas a gente acha que tem um potencial de quando a pessoa vê aquilo acontecendo alguma coisa acontece dentro da cabeça dela algum insight alguma pulga atrás da orelha alguma coisinha que ela fala caramba mas será que será que eu posso ser influenciado alguém falou alguma coisa e me fez pensar numa palavra mas e aí ele consegue adivinhar o que eu tô pensando porque tava escrito em algum lugar que eu passei então assim essas dúvidas elas pra gente geram evolução pessoal no sentido de gera reflexão de gera aquela pulguinha atrás da orelha que faz pensar então pra nós a beleza ela tá enquanto que essas metáforas elas contam sobre o dia a dia a nossa vida e o que a gente passa na interação com as pessoas e o quanto disso a gente usa pra tomar decisões importantes na nossa vida e em que medida um espetáculo um âmbito artístico pode mexer com você nesse campo lembra quando quando saiu aquela foto do vestido preto e azul e que uma coisa tão boba que de verdade tem valor algum uma pura curiosidade uma ilusão de ótica curiosa e o quanto que aquilo movimentou o mundo inteiro durante um dia e que muitas pessoas foram querer saber qual era a explicação científica daquilo esse tipo de movimentação ainda que acidental nesse caso da foto mas assim fortuita e você bolar um espetáculo pra criar gerar esse tipo de surpresa nas pessoas e que isso mobilize a pessoa a buscar informações e falar gente onde mais eu não tô enxergando os meus buracos essa é a nossa viagem assim quando a gente montou o espetáculo e a gente vai fazê-lo novamente mais uma temporada mais pra frente quando a gente tava montando o ideal era esse que a pessoa fosse lá assistir na sexta-feira só pra desencantar um pouco da semana pra aproveitar ali aquele sentado passivamente tudo bem mas se a pessoa entrar no convite de fazer essa viagem sem precisar fazer um TED Talk sobre como funciona o cérebro na forma de entretenimento a pessoa encarar essa viagem eu acho que é eu não podia pedir coisa melhor da nossa plateia assim essa é a viagem que a gente convida mesmo acho que isso é muito legal eu tava ontem assim no instagram enfim passando e aí eu sigo o Neil deGrasse Tyson e ele postou uma frase que tá atribuída a Einstein que eu achei muito interessante pra hoje assim que o Einstein dizia nessa frase que é a lógica te leva de A pra B a imaginação te leva pra onde você quiser eu acho que como o Rafa e o Beto falaram quando você tá num teatro assim você não quer ah vamos ter um TED Talk da mente você tá lá movimento artístico assim e isso é muito legal e o fato disso ser feito com mágica com toda essa produção cultural eu particularmente gosto muito eu lembro que sempre gostei disso mentalismo e mágica e até quando fui fazer o curso e eu descobri como são feitos vários truques mas isso não diminuiu nem um pouco a minha admiração quando eu vi esse número novamente eu lembro que num dos dias a gente tava um negócio simples de fazer a caneta sumir e aí foi lá um mágico super profissional que já treinava isso há um monte de tempo assim e ele fez a caneta sumir na nossa frente e você fica impressionado fala nossa sumiu aí ele vai ele te mostra ele faz na sua frente ele fala tô fazendo esse movimento com a mão eu achei tão bonito o fato eu falei cara olha o nível de especialização que ele chegou pra fazer esse movimento eu achei aquilo muito bonito e eu falei caramba que legal eu vi ele fazendo e achei bonito não diminuiu nenhum momento assim aquilo e era legal porque depois eu vi ele de longe novamente e eu sabia o que ele tava fazendo e mesmo assim eu não conseguia ver não conseguia ver assim ele fazia eu falei eu sei que ele tá fazendo mas eu não conseguia olhar o truque isso é o máximo se isso aconteceu com você não é pra todo mundo acho que a mágica pra muitas pessoas tem uma coisa até porque você muitas pessoas se sentem enganadas né eu não vejo ninguém que vai ao cinema e vê sei lá o Homem-Aranha jogando teias por aí e fala o que esse cara não é de verdade isso é um efeito computador por que que isso tá acontecendo você é um mentiroso ou Steven Spielberg você me enganou e tal mas na mágica tem um pouco disso as pessoas se sentem se eu não pegar como isso funciona eu vou me sentir diminuído então o cara luta pra não ser enganado e ele precisa descobrir como é feito não é todo mundo que reage dessa forma mas a mágica tem esse componente assim muitas vezes e a gente até tenta ter uma postura nesse sentido menos de confronto entre aspas a gente não se coloca muitos mágicos se colocam como o mágico estou aqui com este baralho agora e vejam só o que eu faço meio que tá numa posição de superioridade a gente não a gente vai muito mais na linha de tá junto a gente tá juntos vendo aquilo acontecer eu acho que enfim infelizmente o episódio já já tá meio longo e isso que eu vou falar agora acho que daria um episódio muito legal e uma discussão com relação a mágicos que mostram uma parte do truque por exemplo o Penn & Teller que são dois mágicos que a gente tava comentando aqui antes do episódio eles tem um vídeo no YouTube que eles mostram um truque que é milenar assim eles mostram um truque como é feito e muitos mágicos ficaram chateados com ele ficaram braços ah você tá mostrando a mágica em um ponto isso ajudou a popularizar muito alguns truques alguns mágicos falam ah mas tá revelando o truque eu acho eu parto da opinião muito tem a ver com aquilo que o Richard Dawkins fala num livro dele que chama Desvendando Arco-Íris não é porque você entende como um arco-íris é formado que ele deixa de ser belo não é porque você entende o fenômeno óptico o fenômeno enfim de luz e tudo que tá acontecendo que o arco-íris deixa de ser belo então acho que não é porque você sabe como aquele truque ou aquele número é feito que deixa de ser belo não podia terminar de uma forma melhor perfeito acho que era isso alguém a gente faz agradecimentos aqui? com certeza eu acho que de verdade a gente queria agradecer o convite acho que a gente fica muito orgulhoso de poder estar num contexto como esse com vocês então vocês são pessoas que a gente enfim já acompanhava e acho que tem um papel muito importante nesse trabalho de divulgação científica e de tornar isso algo palatável que chegue até as pessoas e que chegue de uma maneira leve enfim então acho que vocês tem um papel muito importante e a gente fica muito feliz de fazer parte disso porque a gente escolheu o que a gente montou escolheu fazer partiu dessa ideia então a gente não a gente não queria montar um espetáculo de mentalismo a gente queria trabalhar com alguma coisa que fizesse as pessoas refletirem sobre ciência de forma geral e o nosso veículo foi a arte então acho que a gente a gente é comunicador de ciência enrustido ou frustrado na verdade mas a gente tem essa vontade de trabalhar com isso e vocês legal vocês estão falando com o mágico frustrado aqui que bom de verdade nós que agradecemos aqui a disponibilidade de vocês de vir numa sexta-feira começo da noite com filhos recém-nascidos então de verdade obrigado mesmo pela participação valeu gente acho que a gente podia ir pro disco de ouro agora pra dar umas dicas eu tenho uma dica muito boa do espetáculo que eu assisti recentemente que acho que a galera vai gostar bora pra disco de ouro então bom bora lá pro disco de ouro e eu tô bem empolgado pra esse porque acho que tem coisas muito legais que vão sair daqui quer começar Marcos pode ser eu vou deixar um que tem a ver com uma uma parte do episódio na verdade que é quando a gente falou de charlatanismo e tal que eu na verdade eu tô em dúvida se eu já dei essa dica em outro episódio mas não tem problema fica a ratificação da dica que é um documentário que tá no youtube completo bonitinho que foi eu não sei se ele foi produzido exatamente acho que sim pelo Richard Dawkins chama inimigos da razão ele vai levar um pouco essa questão dessas dessas curas milagrosas holísticas não tradicionais aí que a galera acaba se aproveitando pra ganhar dinheiro em cima das pessoas e clica aí o link alguém? Beto? bom acho que tem tudo a ver com a nossa conversa eu recomendo muito o documentário da vida do James Rand que tá no Netflix em português se eu não me engano é um mentiroso honesto exatamente an honest liar que conta a história dele conta tudo que ele fez na trajetória dele pra tentar desvendar o Uri Geller é muito legal essa aventura dele com o Uri Geller no dado momento todo lugar que o Uri Geller ia ele ia na sequência fazer exatamente o que ele fazia pra mostrar como aquilo podia ser replicado usando técnicas e mala esse era mais amado que eu não sei enfim e conta um pouco da vida dele também é muito legal vale muito a pena ótima dica eu vou indicar um curta de animação chamado Storm do S-T-O-R-M do Tim Minchin é um cantor compositor o cara faz tudo australiano eu acho que ele é e ele fala exatamente sobre essas realidades alternativas e o quanto a gente deveria acreditar ou não o curta é curta mesmo alguns poucos minutos e ele fala sobre um jantar que ele teve com uma pessoa que ele conheceu e essa pessoa acreditava em fadas em tudo que você pode imaginar e e como ele batalhou pra fazer essa pessoa enxergar o mundo como ele é uma animação muito divertida tem alguma versão com legenda em português e vale muito a pena é um curtinho dá pra passar pra todo mundo por whatsapp atrapalhar a vida de quem acredita em qualquer coisa legal bom queria dar duas dicas a primeira é um documentário do David Blaine que também é um ilusionista bastante famoso e chama Rear or Magic que ele trabalha exatamente eu gosto muito do David Blaine porque ele se esforça muito pra fazer os números dele então esse documentário ele mostra exatamente essa linha tênue entre ele faz um número e as pessoas não sabem se aquilo é real ou mágica algumas obviamente dá pra ver que é um truque mas tem uns que é é muito legal não quero dar muito spoiler mas o David Blaine ele é conhecido por testar o corpo dele ao máximo ele já ficou em cima do Hill Thomas há vários dias ele já ficou congelado ele já ficou em cima de um pedestal ele já ficou embaixo da água o recorde não sei das quantas 7 minutos ele gosta de levar as coisas ao limite então você às vezes não sabe se ele levou o corpo dele até aquele limite ou se ele está fazendo um truque então ele fica jogando com isso é muito legal não quero dar muitos spoilers mas tem um truque que ele atravessa o braço dele com um pedaço de ferro e você fala claro que é um truque só que aí tira um raio enfim cara é muito legal você fica o tempo todo pensando é real ou é mágica então acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou acho bem legal aí outra dica que eu ia dar Penn & Teller quem não conhece são dois mágicos tem um monte de vídeo deles no YouTube eles tem séries de esteticismo acho que vale muito a pena eles tem um programa no qual mágicos os profissionais vão lá tentar enganá-los Galo já passou eu primeira dica vai ser a entrevista da Susan Blackmore que eu vou deixar no link já falei mais ou menos como é é uma entrevista de 11 minutos só ela faz parte de um curso online do EDX que fala sobre heurística vieses coisas assim então se você quiser só assistir a entrevista dela você pode assistir também também tem uma entrevista com o Richard Wiseman que é um nossa esse cara é muito legal é um psicólogo também que é mágico também isso ele fala de uma coisa dessa parte de pseudociência e tudo mais e vou deixar essas duas coisas no link mas minha outra dica é o blog do Carlos Orce que é um outro divulgador científico e ele pega muito na parte assim de pseudociências eu sei lá eu tenho uma um problema que as vezes eu começo a ler sobre pseudociências e eu entro num buraco negro assim na internet de repente eu estou lendo sobre as mais bizarras teorias conspiratórias tudo bem hora de dormir nessa hora você já pensa acho que eu já estou há muito tempo aqui na internet mas eu gosto de pensar nessas coisas e tentar entender assim como porque as pessoas acreditam nisso apesar de não ser comprovado e ele escreve bastante sobre isso no blog dele então eu vou deixar aí como referência excelente eu queria dar uma dica final que não foi dada agora uma dica de ouro mesmo que é um espetáculo que eu assisti aqui em São Paulo há um tempo atrás que chama Inconscientemente acho que vocês dois podem falar melhor dessa peça do que eu ah que bom bom pô obrigado o Inconscientemente como a gente veio falando durante esse episódio foi o canal o veículo que a gente construiu juntos para misturar um pouco do mundo da psicologia da ciência como a gente bem falou aqui com o mundo do entretenimento então a gente criou um espetáculo que mistura psicologia mágica comédia improviso a gente ficou em cartaz durante o mês de março agora no Teatro Vira da Lata em Perdizes e a gente volta a temporada agora em julho para mais algumas apresentações a gente vai manter as sextas-feiras o Teatro Vira da Lata é um teatro muito bacana super descolado e modelo muito legal bem gostoso mesmo de assistir e é um espetáculo que apesar de ser muito interativo e quero também dar spoiler aqui ele não constrange as pessoas as pessoas não ficam com vergonha aquela coisa de a gente não passa se não faz ninguém pagar mico nada desse tipo a gente acaba pagando mais mico do que a pessoa mas no fundo a brincadeira é um pouco essa é a gente entender como que a psicologia como que até experimentos a gente costuma brincar com quem vai lá assistir a gente podem falar sobre os nossos comportamentos as nossas decisões de uma maneira divertida e misturando bastante mágica também com isso é isso aí nosso projeto de coração eu e o Jefferson tivemos a oportunidade de ir lá assistir e confesso que assim não esperava aquilo na hora que a gente recebeu o convite eu dei uma olhada e falei ah legal vamos lá e eu fiquei abismado eu achei muito legal no final enfim tem até um vídeo na nossa página do Facebook é exato e acabou a peça a gente ficou os três discutindo sem parar e várias coisas que aconteceram então eu acho que vale muito a experiência se você puder tiver a oportunidade de estar aqui em São Paulo em julho em julho a gente vai passar as datas com mais certeza daqui a pouco nos nossos canais de rede social então divulga aí já os canais então é inconscientemente espetáculo no Facebook e inconscientemente no Instagram porque já tinham inconscientemente acredite se quiser acredito a gente vai deixar todas as redes sociais de vocês também na postagem desse episódio então sigam lá pra ver calendário e assim recomendo mesmo vale muito a pena obrigado valeu vocês pelo convite de verdade valeu vamos pra cá as mensagens vamos você tem uma nova mensagem vamos agora começar a ler as mensagens bora primeira mensagem é do Cícero Fonseca ele enviou pra gente no Facebook ele começa assim olá conheci o podcast de vocês através de um link no Dragões de Garagem e estou escrevendo apenas para parabenizá-los pelo ótimo material que produzem não sou cientista e muito menos conhecedor profundo de ciências apenas um amador que se interessa demais por como o nosso planeta funciona e podcasts são minha fonte de informação quando estou ocupado e não consigo ler afirmo que o podcast de vocês está entre os melhores de ciência que já ouvi acompanhe apenas alguns episódios e a maratona começa hoje mesmo só tenho a agradecer sucesso pra vocês abraço muito bom valeu Cícero e eu gostei muito da parte que ele fala que o nosso podcast está entre os melhores de ciência que já ouviu fico muito feliz também e fico feliz de saber que ele conseguiu chegar até o nosso podcast através de um link no site do Dragões de Garagem que foi um outro podcast que estava no Conhecer nossos papais nossos papais pessoal que deu uma grande força no começo então deixa aqui também o agradecimento público ao pessoal do Dragões sempre muito simpáticos muito solícitos lá no Conhecer exato e no Twitter sempre são os fofos os queridos a próxima mensagem a gente recebeu também no nosso Facebook da Laís Macedo e ela disse olá pessoal como vão vou bem você vai bem? eu vou bem então vamos ver gostaria de indicar um assunto para um próximo podcast gostei muito de ouvir a colaboração de vocês sobre as crianças podia rolar um podcast sobre o ensino religioso nas escolas quatro pontinhos e uma carinha muito simpática é um tanto quanto polêmico mas eu me questiono se a escola deve complementar a educação de casa ou se a escola deve contrapor de uma certa maneira levando em consideração por exemplo essas questões religiosas a escola deve exercer esse papel? agradeço e aguardo um retorno se possível abraços acho que esse é o retorno agora então vamos retornar então é possível ah sim a gente discutiu um pouquinho sobre isso no episódio 35 que a gente fala de ensino de evolução o Marx ele fez o mestrado dele em cima disso apesar de não dever contrapor o ensino de evolução que é um tema científico com um tema religioso mas enfim mas sei lá eu acho que essa é uma pergunta que é bem complexa e ainda não se responde nem dentro da academia filha da p*** agora tá bem melhor voltando aqui desculpa o vizinho começou a martelar e trocamos o microfone aqui bom acho que essa é uma questão bem complexa mas lembrando que as nossas escolas pelo menos da rede pública elas devem ser laicas afinal o estado é laico se entrar na questão de ensino religioso nas escolas públicas por exemplo deveria ser entrar um ensino de religiões e não de uma religião esse é o meu ponto de vista espero que alguém concorde comigo e aí fiquei feliz que ela colocou a Laís que gostou de ouvir a colaboração nossa sobre as crianças que foi um episódio sobre o seu mestrado né exato apesar de eu não falar tipo direcionadamente porque eu estou estudando no mestrado é a grande área de crianças e ciência que é minha grande paixão né eu acho bem legal isso e a gente tem que então agradecer também a grande Renata e a grande Mari que também são duas ô filha da c*** são duas grandes colegas nossas que estão aí na luta no dia a dia com as crianças né e quem da luta também é esse vizinho de cima aí que está lutando com alguém com o martelo na mão né pra finalizar a mensagem da Laura então a Laura Nazari manda assim boa tarde gostaria de parabenizar vocês pelo episódio 39 sobre fome nunca tinha escutado podcast e o de vocês foi o primeiro escutei pelo Deezer mas uma pessoa que conheceu nosso projeto pelo Deezer pô muito bom e valeu Deezer e valeu a gente do passado quando a gente escolheu um projeto ou um podcast que começa com a letra A o tema já me chamou atenção pois estudo nutrição e minha área de afinidade e também de trabalho a segurança alimentar e nutricional que está diretamente atrelada a todas as questões sociais que acabam determinando a fome na sociedade achei a conversa de vocês muito madura e embasada e também muito bem conduzida sem deixar um viés político apesar do assunto ter tudo a ver com nossas relações políticas enfim só queria parabenizar mesmo e agradecer por trabalharem esse tipo de tema inclusive achei muito bacana pois no grupo que faço parte um dos projetos que está sendo desenvolvido no momento é sobre o desperdício e sobre conscientizar a comunidade acadêmica que o que ele joga fora que restou do prato é o menor dos problemas apesar de em grande escala ainda ser um problema então achei muito bacana vocês terem dado esse toque nas pessoas espero que os outros episódios também me surpreendam positivamente bom primeiramente agradecer a mensagem da Laura fico feliz que ela tenha descoberto o nosso projeto mais feliz ainda que ela tenha descoberto pelo Deezer e mais feliz ainda por ela ser uma profissional da área de nutrição que trabalha com segurança alimentar e nutricional e dizer que nossa conversa foi muito madura e embasada então realmente muito feliz de ver que uma pessoa da área gostou da nossa conversa e não só da nossa conversa mas da abordagem que demos a ela eu acho isso bem interessante porque a gente fica com um pouco de medo de trazer essa questão mais política para um debate da ciência porque as pessoas não conseguem entender que as duas coisas estão relacionadas apesar da gente abordar a ciência de uma maneira muito política e é legal que ela conseguiu enxergar que a gente fez isso da maneira sem deixar os nossos vieses interferirem apesar da gente ter os vieses a gente em alguns momentos deixa explícito quais são mas que a gente levou a discussão no nível dos dados e no nível de um debate maduro e eu achei legal poucas vezes eu fui chamado de maduro de fato fico feliz então é isso aí valeu Laura acho que era isso de mensagem então né isso aí queria aproveitar esse episódio o final dele para agradecer o Aki e o David que são os nossos mais novos apoiadores receberam brindes farão parte do nosso grupo de whatsapp no qual o Renan de choque de cultura vira e mexe está fazendo algumas contribuições falando do Césio 147 não sei qual é relação com o carro cara foi um ótimo roteiro parabéns foi um ótimo roteiro quem está nos apoiando e está lá no nosso grupo de whatsapp consegue ver a brilhante imitação do Henrique fazendo o Renanzinho do choque de cultura e trazendo sketches que são melhores do que a do choque de cultura às vezes né essa do Césio eu fiquei muito impressionado com tamanha criatividade pois é choque de sim para finalizar também queria agradecer o Beto e o Rafael que participaram desse episódio e que como foi falado durante o episódio eles estão com uma peça que chama inconscientemente e ela vai voltar a encartar a segunda temporada dela vai ser no Teatro Vira Lata que fica na rua Apinagés 1387 também conhecido como 1387 e ela vai acontecer às sextas-feiras ela vai restrear na sexta-feira 13 de julho e vai seguindo dia 20, 27 e 3 de agosto sempre às 9h30 então inconscientemente no Teatro Vira da Lata às sextas-feiras a partir de 13 de julho às 9h30 da noite você não notou que você falou Teatro Vira Lata na primeira vez? eu falei Teatro Vira Lata na primeira vez? falou e agora é Vira da Lata? é Vira da Lata o que que eu falei? Vira Lata e como que é o certo? Vira da Lata e o que que eu falei? perigree enfim então a gente agradece o Rafael e o Beto pode ter certeza que iremos lá eu pelo menos já fui uma vez mas pretendo voltar pra rever a peça ainda mais depois da nossa conversa que eu achei que ficou tão legal isso aí mais informações também estarão na nossa postagem correto? corretamente mais alguma coisa? a gente lançou o segundo vídeo do YouTube do Alô Ciência que além dos podcasts que a gente coloca lá já lançamos o segundo vídeo que é sobre o Pint of Science nossa apresentação versão resumida mas visual exato pegamos alguns os melhores momentos do Pint of Science em vídeo e fizemos né? exato e aí a gente você consegue colocar um rosto na cara das pessoas que estão falando o que é ótimo mas a excelentíssima Carolina duplamente patroa ela reclamou que o membro mais bonito não estava presente no vídeo é que o membro mais bonito estava atrás da câmera né meu bem ai meu Deus achei que você estava falando do Marques não o Marques aparece bastante e ele nem é tão bonita né? é meio cabeçuda né? ah o Caramelo falou agora do nosso vídeo do Pint of Science lembrei que a gente também fez algumas gravações durante o Conhecer né? e que talvez venham materiais novos por aí do Conhecer pois é a gente entrevistou umas figurinhas carimbadas umas celebridades bom acho que é isso pra finalizar queria deixar avisado que temos uma grande surpresa pro nosso próximo episódio nossa próxima caixa de mensagens pelo menos que quem já é apoiador do Alucência quem já apoia lá no apoia.se ou no Patreon já sabe já está sabendo do que vai acontecer daqui a 15 dias já está tendo o nosso grupo de Whatsapp já está está todo vapor fiquei sabendo que vem vem gente nova por aí pois é contratação no meio da temporada é só pra salvar o time no fim do ano ali ó então bom se você não apoia o Alucência espera um pouquinho aí se você apoia o Alucência tu já está conversando até com ela inclusive boa maravilha? maravilha eu acho que é isso show obrigado Rafael obrigado Beto obrigado todo mundo que apoia o nosso trabalho obrigado Caramelo por ser dessa casa obrigado vizinho que parou de martelar na nossa cabeça obrigado Disperciência pelo Conhecer obrigado Direção-Geral do Pint pelo Pint é isso? é isso aí então falou até mais até daqui 15 dias ou quando tivermos mais fichas uh o E aí